Eu tinha curiosidade de conselho, então a minha escola estava a primária, então estive na casa de minha escola estava sentado em um quentinho, então estava a faltar a aula para a curiosidade de conselho, então estava a ficar mais esperto para a coisa, então agora estava a ser em casa e estava a ficar sentado num conto, então estava a dizer assim, ah menino, porque está para casa, estava a dizer assim, espera, estava aí, então quando eu meti na carnaval, tive curiosidade, não gostei, depois quando eu desfilei, não ficava tudo sem traste, não dá para ser em casa, não ficava assim, não ficava em micro, não gostei, não fui rápido, não assumi para 12, para 13 anos, quando eu assumi, não vesti roupa da mulher, foi um bom ano, não senti, mas o que eu tinha, não tive assim, o que eu tinha que me livre, Porque quando eu assumi, eu não tinha tinta, eu não tinha abertura, eu não tinha abertura, eu não tinha abertura, eu não tinha abertura, depois como eu assumi? Um bocado de situação em termos com minha família, minha mãe, quando eu assumi, minha pai que estava ali, minha mãe e minha pai exibiu o que que era, então foi um bocado de complicação, um bocado de estafa, minha mãe. Estou com uma, sempre, sempre na família, na família, quem tobe, tudo que ela apoia, por mais que vou ser o que é que vou for, quem tobe que ela apoia aquela mãe, mãozinha assim, mãozinha assim de receio, mas depois agora eu venho a compreender, que ela assim, ela nem é uma doença, que a gente pensa que um homem sexual, ele é uma doença, mas não, ele é uma coisa na essência, minha família tem preconceito de mim, uns dois, tio, então isto muito amo, isto amo na rua, isto amo, mas te fingi que isto é, isto amo, e agora, minha sempre, sempre é dinha, e quando tu és, tu passaste, e a mim de ali, isto é de ali, não senti-te preconceito, vindo, vindo para sair onde deixe-te as filas, te mostrou que a mim sempre, sempre é dinha poderosa. Não, amigo, diga, baixem amanhã, aceitá-me o resto da história. Nossa, vou quando bom é descobrir a chitia? Uh, foi um quebra-cabeça, como está a sair de casa. Mas ele está a parir? Malamos, ô de zona, porquê lá tem de ser o guia assim? É, guia de fone, Inês. É fone de Filipe, que isto nunca tem ouro de xixi, a fone de fone de fone. Este é um chiste de bote Arena, e eles já vão morar. Acho que a teoria está de fone que eu a teus fone de fone, e a teus fones本 i, já é fones. É bom, né? Lá tem o larrad, hein? Larrad? Fone de Filipe só. É, vinha, eu vou também. Nem escito lá. Vinha, não vou também para eles sempre na fone de fone de fone de fone de fone de fone. Não é fone de 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 fone, meu dia. Vou bem, já que vou o Vise de fone para dar lá. Hoje eu sou rainha do carnaval. Liga-te, é? Aqui no carnaval, eu vou te conselhar, no carnaval, no pijama sexual das Paiateu, que é uma festa gentil na sangue e na veia, é uma festa popular que tem, na minha opinião, é uma festa que tudo gay diz assim, é uma festa que não dá mais margem em vida, é carnaval. Tudo mais não, gosto de carnaval ser todos os dias. Se é um homem, é que tem jeito da mulher, eles tem que encontrar trabalho, mas tem umzinho de preconceito. Agora, a mim, que é um travesti, na minha opinião, é difícil me encontrar trabalho. Mas a gente trabalha na bar. Porque uma hora que estive na bar, a me trovar num bar, isto é curiosidade. Uma hora que estive assim, te chamar clientes. Uma hora na sala, na sala, isto é o meu trabalho, fui na bar. O meu sonho é entrar num altar com o meu noivo. Um cozer, um tempozinho, a povo, também dele. Que a vez eu esquecer. Teatro de preconceito. A vez eu lembrando a nós. Não tamo a vez outros. Miquedinha. Pitanga.